Opa, e aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e mais uma vez sendo um vídeo rápido e direto para comentar sobre a segunda parte do mangá, envolvendo assim o desfecho do conflito entre Amado e Sumire no capítulo passado. Quer descobrir como isso termina? Então cola com a gente até o final desse vídeo, e caso você seja novo por aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Combinado então, bora para o segundo vídeo de hoje. Muito bem então pessoal, como sabemos, o capítulo passado terminou com um clima de tensão. De um lado, Sumire questionando sobre os planos do Amado, e do outro lado, o Amado inquieto e nervoso com os questionamentos de sua ajudante. A coisa estava para ficar feia até a chegada do capítulo desse mês. Aqui nos é revelado que o cliffhanger do capítulo passado não terminava por ali, já que agora temos uma cena do Amado olhando para o seu computador, onde ele diz que não é como se ele estivesse escondendo algo, mas aquilo é apenas uma questão pessoal entre ele e o Kawaki, já que tudo é muito diferente quando se trata especificamente do Kawaki. Ele diz que não tem intenção nenhuma de contar tudo para Sumire, já que ela não estaria diretamente envolvida nos procedimentos que dizem respeito ao Kawaki. Mas ele faz questão de dizer a ela que ela não tem com o que se preocupar, já que ele não tem intenção alguma de se voltar contra Konoha. Sumire então olha ao redor e podemos ver que naquele local, há uma espécie de caixão mais ou menos parecida com as que os corpos da Delta estavam selados anteriormente. Sumire então pergunta no que o Amado estaria trabalhando agora, e o que de fato havia naquele container. Amado então responde que assim como ele já tinha dito, ele não tem intenção nenhuma de trair Konoha. Muito pelo contrário, ele diz que está produzindo tecnologia para Konoha com o consentimento de Kataski. Em troca disso, ele quer apenas a proteção da vila como estava no acordo anterior. Sumire então olha para o container que distorce a visão dela do que realmente havia dentro da cápsula. Porém ainda assim ela fica surpresa, pois supostamente o Amado estaria criando um novo aliado. Então basicamente, esse é o desfecho do encontro entre o Amado e a Sumire. Porém o que é interessante é que o Kishimoto está fazendo uma breve referência com algo que já vimos em Naruto. Onde mais uma nova guerra está por vir e os inimigos se preparam para o combate. Porém dessa vez, é o lado do bem que contará com um novo aliado surpresa. Um aliado desconhecido que poderá fazer a diferença nessa batalha. Exatamente como aconteceu na última guerra, onde tínhamos o último caixão do Edo Tensei selado pelo Kabuto. Que acabou ficando oculto por quase metade da guerra e nele tínhamos o corpo do Madara. E agora com o Kishimoto criando esse mesmo cenário, quem será que ele trará de volta? Madaru-chiha novamente? Minato-chiha-Naruto ou ele criará uma nova espécie de visão buscando referências com o Tony Stark dos quadrinhos? Comente aqui embaixo, pois eu quero saber a sua opinião. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui para o canal. E enfim, eu vou ficando por aqui. A gente se vê aí no próximo vídeo. Falou! 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 Falou!